Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciência, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, comprido um pouco abaixo do ombro, estou vestindo um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde clarinha e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá iniciar mais uma aula de ciência e hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jônatas. Vou colocar minha tela aqui para vocês. Vamos lá então iniciar mais uma aula de ciência do sétimo ano. E antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, uma alegria também muito grande saber que vocês estão aí do outro lado, estão acompanhando as aulas e estão aprendendo, estão levando as dúvidas para tirar com os professores, para discutir com os colegas também durante as aulas, isso é muito legal. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre... Eu sei que muitos de vocês já tinham visto lá no primeiro slide o tema da nossa aula e hoje a gente vai falar sobre evolução, o lamarquismo e o darwinismo, são as duas principais correntes. Vocês já ouviram falar sobre isso, sobre darwinismo, sobre o lamarquismo? Eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado falar alguma coisa sobre isso. Primeiro do que tudo, a gente precisa entender o que é evolução. Muitas vezes a gente diz que evolução é melhoria de alguma coisa, isso porque no cotidiano, toda vez que a gente vai falar, ah, fulano evoluiu, ou tal marco evoluiu, a gente sempre está falando no sentido de melhorou, só que essa evolução aqui para a ciência, a evolução na biologia, quer dizer transformação, mudança, qualquer mudança que ocorre ao longo do tempo é uma evolução e essa mudança pode ser positiva ou pode ser negativa, embora na maioria dos casos de fato ela seja positiva, mas não necessariamente evolução evolução quer dizer melhoria, tá? Evolução quer dizer mudança, transformação. Antes da gente falar sobre as ideias, vamos primeiro falar sobre as pessoas, porque essas duas correntes, tanto o lamarquismo quanto o darwinismo, são inspiradas em duas pessoas, que é o Jean-Baptiste Lamarck e o Charles Darwin, né? Então são os dois mentores aí dessas teorias, dessas correntes. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre Lamarck. Lamarck não tem esse nome de batismo, né? O nome dele não tem Lamarck, o nome dele é Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, só que ele ficou conhecido como Lamarck, ele ficou conhecido como Chevalier Lamarck, né? Isso aí é em outra língua, é francesa, muito provavelmente, quer dizer, Cavalheiro Lamarck. Ele foi um naturalista francês, ele é um dos grandes nomes do evolucionismo, embora hoje as teorias dele tenham meio que caído por terra, mas ele foi muito importante, ele que deu origem às primeiras ideias sobre evolução, e ele nasceu nessa cidade aí que está escrito para vocês, que é Basentim, na França, no dia 1º de agosto de 1744. Lamarck, ele formulou duas leis, né? Dentro da teoria do Lamarckismo. A primeira lei é a lei do uso e desuso, a segunda lei é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso dizia o seguinte, que toda vez que você usa muito uma estrutura, aquela estrutura cresce. Quando você não utiliza, ela vai atrofiar, vai ficar, cada vez ela vai sumindo, vai diminuindo. E de onde que surgiram essas ideias? Primeiro, Lamarck observou um grupo de girafas, uma população de girafas, ele foi lá, e primeiro ele viu que tinha girafa de pescoço comprido e girafa de pescoço longo. E como ele, observando ali, ele percebeu que as girafas de pescoço comprido, elas tinham mais facilidade de pegar o alimento ali direto na árvore, né? Porque elas se alimentam das folhas e dos frutos da árvore, e essas árvores tinham uma copa muito alta. E aquelas girafas que tinham pescoço pequeno, curto, elas tinham mais dificuldade, elas estavam se esticando para poder alcançar aquele alimento. E ele ficou observando aquilo. Depois de um tempo, ele voltou lá naquele lugar, e ele viu que só existiam girafas de pescoço comprido, não tinha mais girafas de pescoço curto. E qual foi a ideia que ele teve naquele momento? Ele pensou o seguinte, ó, aquelas girafas que tinham pescoço curto, elas se esticaram tanto que o pescoço delas cresceu, e agora a gente só tem girafas de pescoço longo nessa população. Essa era a ideia dele, e durante muito tempo as pessoas acreditavam que era desse jeito. Só que não é bem assim que acontece. As girafas de pescoço curto, elas tinham mais dificuldade para se alimentar, elas, com isso, elas acabaram se reproduzindo pouco, não passaram essa característica adiante, e essa característica acabou sumindo daquela população. Por isso que quando ele foi de novo, só tinha girafas de pescoço comprido, e as girafas de pescoço comprido, elas conseguiam se alimentar melhor, ficavam mais fortes, conseguiam se reproduzir mais e passaram essa característica adiante. Então, quando ele voltou lá, só tinha girafas com essa característica. Não foi porque aquelas de pescoço curto esticaram e o pescoço cresceram. Se fosse assim, a gente ficaria o dia inteiro pulando, se esticando, e a gente ia crescer. E a gente sabe que isso não acontece. A gente pode passar o dia todo, pendurar uma corda aqui no nosso braço, e ficar pendurado, porque a gente não vai crescer. Isso é claro, muito claro hoje, só que naquela época não era tão claro assim para ele. E a segunda teoria, a segunda lei, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, diz o seguinte, que uma característica que a gente adquire ao longo da vida, a gente consegue passar para os nossos descendentes, que são os nossos filhos. Se isso for verdade, se isso fosse verdade, uma pessoa que ela treina muito, que ela é muito musculosa, quando ela tiver filhos, os filhos já vão nascer todos musculosos. Ou então, uma pessoa que faz uma tatuagem, quando ela tiver filhos, os filhos vão nascer já com aquela tatuagem. É isso que acontece? A gente sabe que não. Não é isso que acontece. Por quê? A gente só passa para os nossos descendentes as características que a gente já nasceu, as características genéticas. As características que a gente desenvolve ao longo da vida, a gente não passa para os nossos descendentes. É como aquelas girafas, né? Se o pescoço delas tivesse crescido mesmo, de tanto elas esticarem, elas não iam conseguir passar essa característica para os descendentes delas, né? Porque foi uma característica que ela teria adquirido ao longo da vida. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, isso é o que diz a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A anterior é a lei do uso e desuso. E essas duas leis estão dentro da corrente, né? Da teoria que a gente chama de Lamarquismo. E a gente para para pensar aí, será que isso é verdade? A gente já viu que não. Porém, tem uma coisa aí, a gente tem que abrir um parênteses. A lei do uso e desuso diz que quanto mais a gente utiliza determinada estrutura, mais ela se desenvolve. Olhando para a evolução, isso não é verdade. Mas se a gente olhar do ponto de vista fisiológico, né? Do funcionamento do nosso corpo, tem um fundo de verdade aí. Porque as pessoas que vão para a academia, vão para a academia treinar. Os A.O. ficam lá malhando o tempo inteiro, levantando o peso, forçando o músculo e no final das contas ele vai crescer. Então, quanto mais ela trabalhou aquele músculo, mais ele cresceu. Então, do ponto de vista da fisiologia, a gente pode considerar verdadeira essa afirmação de Lamar. Porém, do ponto de vista da evolução, não. Agora, vamos conhecer Darwin. Charles Robert Darwin. Foi um importante naturalista, que ele nasceu em 1809, nessa cidade aí que eu não vou saber falar esse nome, tá, gente? Que fica lá na Inglaterra. Ele, desde muito cedo, era apaixonado pela área de ciências. Ele até entrou na faculdade de medicina, só que ele não se identificou muito e ele resolveu continuar estudando a natureza. E ele fez grandes descobertas porque ele embarcou numa viagem a bordo do navio Beagle e ele acabou viajando pelo mundo inteiro e foi ali fazendo observações sobre o que ele via nos lugares que o Beagle parava. E quando ele voltou dessa viagem, que durou cinco anos, ele acabou juntando material suficiente para escrever o livro dele, que foi um grande sucesso, que é o livro que é chamado de A Origem das Espécies. Então, foi essa viagem aí que Darwin fez pelo Beagle, pelo navio Beagle. E essa viagem saiu aqui da Europa, lá da Inglaterra. Eles vieram aqui para a América do Sul, pararam no Brasil, continuaram lá do outro lado da América do Sul, foram para a ilha de Galápagos, depois eles deram a volta pelo Oceano Pacífico, passaram pela Austrália, pela África e retornaram, passaram pelo Brasil de novo na volta e depois eles foram, terminaram a viagem, quando eles chegaram de novo na Europa, lá na Inglaterra. Então, essa viagem tinha essa finalidade? Não, essa viagem era para os navegantes construírem os mapas náuticos, porque para os navios navegarem, eles precisam saber as rotas. Não, foi nessa viagem que essas primeiras rotas foram construídas. E Darwin pediu para ir com eles. Essa viagem inicialmente era para durar dois anos, acabou durando cinco, porque eles não sabiam o que eles iam encontrar lá na frente, acabou durando cinco anos. Quando ele retornou, ele tinha material suficiente para fazer esse livro, para escrever esse livro, a partir das observações que ele fez. E o livro foi um grande sucesso, e hoje era super comentado ainda esse livro, A Origem das Espécies. E o que é que diz essa teoria, o darwinismo que foi formulado por Darwin? Então, Darwin, ele tem a teoria da seleção natural, que diz que somente o mais apto sobrevive. O que quer dizer isso? Que somente aquele indivíduo que está mais adaptado às condições daquele ambiente vai ter mais chances de sobreviver. E se ele tem mais chances de sobreviver, ele tem mais chances de passar essas características para as gerações seguintes, porque ele vai se reproduzir mais e vai passar essas características para os descendentes dele. E a base da teoria da seleção natural é a adaptação, os organismos, os que são mais adaptados, eles conseguem sobreviver. Ele diz também que os indivíduos, eles estão em uma constante competição entre eles, seja por alimento, seja por território, ou seja pelos parceiros sexuais. E a mutação também é uma das coisas que move a seleção natural. Por quê? A mutação é uma modificação que ocorre nas espécies, no DNA das espécies, e essa mutação é aleatória. E com isso podem surgir novas características dentro daquela população ou dentro daquela espécie. E se aquela característica nova for vantajosa para a população ou para a espécie, ela vai acabar permanecendo ali e vai chegar um ponto que ela vai ser muito comum dentro daquela espécie. Por quê? Porque essa mutação vai dar vantagem para aqueles indivíduos, então eles vão conseguir sobreviver mais no ambiente, vão se alimentar melhor e vão conseguir se reproduzir mais para passar essas características adiante. Então essas são as três coisas que estão relacionadas com a teoria da seleção natural de Charles Darwin. Só que quando a gente fala muitas vezes de evolução humana, a gente atribui a Darwin, muita gente fala assim, ah, eu não acredito nessa teoria de Darwin, não, porque Darwin falou que o homem veio do macaco. Realmente, se a gente olha essa imagem aí que eu coloquei para vocês, e a maioria das imagens que a gente pega na internet a respeito da evolução humana, a gente tem essa falsa impressão que antes era o macaco, depois se tornou um ser humano. Só que não é isso que Darwin fala. Darwin fala que os organismos, eles evoluem, que eles podem ter um ancestral comum e a partir desse ancestral as espécies surgem. E essa evolução não aconteceu e parou. A evolução continua até os dias de hoje. Todas as espécies que existem hoje, segundo a teoria da evolução de Charles Darwin, elas continuam evoluindo. As espécies são hoje desse jeito, pode ser que daqui a 100 mil anos elas tenham uma outra aparência completamente diferente do que elas têm hoje. Essa imagem aí, muitas vezes, dá essa falsa ideia, mas o que é que diz a evolução humana mesmo? A evolução humana diz que existia um ancestral comum, existia um mamífero, e aí a partir dessa espécie de mamífero se diferenciaram os chimpanzés atuais, os macacos atuais e o ser humano. Isso quer dizer que o homem veio do macaco? Não. Quer dizer que nós e os macacos atuais a gente tem um ancestral em comum, um serzinho lá que deu origem a essas duas linhagens. E a gente pode dizer que isso é verdade ou que não é verdade? Então, isso é muito relativo. Mas a gente tem muitas características aí que podem corroborar com essa teoria. Por exemplo, a gente tem fósseis, vários registros fósseis que mostram organismos que tinham similaridade. E, além disso, se a gente faz uma análise genética comparando os chimpanzés com o ser humano, a gente vai ver que o nosso DNA é muito parecido. Então, isso indica que tem uma similaridade aí entre esses dois grupos de indivíduos. Sem falar que nós e os chimpanzés estamos aí dentro do grupo dos primatas, né? Então, é isso que diz a teoria da evolução humana. Então, existia um ancestral comum e a partir desse ancestral surgiram os macacos atuais e as espécies do gênero homo, né? Os hominídeos. Porque a gente sabe, hoje a nossa espécie é o homo sapiens. Mas antes da gente, existiram outras espécies do gênero homo. O homo neandertalensis, o homo erectus, o homo africans. Então, existiram vários outros homens antes de existir a nossa espécie, que é a homo sapiens. Agora, a gente vai para mais um resuminho sobre essas teorias evolucionistas. Então, prestem atenção com a professora Rafaela Lima aí. Teorias evolucionistas, esse é o tema da aula de hoje. E eu sou a professora Rafaela Lima. Durante muito tempo, o ser humano achava que a Terra tinha um tempo muito curto e que os seres vivos, eles eram sempre como eles eram. A ideia do fixismo, que não havia mudança entre os seres, que cada ser, ele era apenas daquela forma. Porém, muitos cientistas, observadores da natureza, os chamados naturalistas, observavam, questionavam, será que os seres não sofrem modificações? Será que não acontecem algumas coisas que promovem algumas mudanças? E esses foram os caminhos para que se chegasse à ideia que a gente chama de evolução. A evolução é uma área da biologia que estuda esse processo de transformações lentas e graduais dos seres vivos ao longo de muito, muito, muito tempo. Hoje, a gente tem ideias mais claras a esse respeito, porque temos uma ferramenta, temos a genética, uma área da biologia que estuda a transmissão das características entre os seres, a hereditariedade, a partir do conhecimento de genes, de cromossomos, que não se tinha nada dessa ideia naquele tempo. As ideias evolucionistas, elas começaram há muito tempo observando, inclusive, seres humanos. Observavam, por exemplo, que algumas características, vamos supor, uma pessoa que ela teve um problema de saúde e ela ficava muito parada. Ela não podia se mover com um bom deslocamento. Observava-se que as suas pernas ficavam um pouco mais finas e perdiam um pouco da sua força muscular de trabalho. Ela chamava, chamava que essa perna, ela atrofiou. E isso, você sabe que é bem isso mesmo. Uma pessoa, muitas vezes, numa cadeira de roda, a gente, a perna dela é muito mais fina do que, por exemplo, a perna dos outros. Houve uma atrofia. O fato dela não usar muito aquela região, levou a essa atrofia. E observava também que outras pessoas, magras, com uma estrutura mais franzina, se necessitavam e tinham um crescimento muscular, mudavam a sua estrutura. Surgiu-se, então, um olhar. Será que o ser humano, os seres vivos, os animais, eles não conseguem promover uma mudança em si mesmo? Eles não guiariam mudanças em si mesmo? Foi por esse caminho que surgiu, então, a ideia de Lamarck, o chamado Lamarckismo. O Lamarckismo, ele não é aceito mais hoje em dia. Mas por que falamos dele? Porque ele seguia ideias muito intuitivas, fáceis de serem entendidas, que caíram no senso comum e ainda são muito utilizadas. Então, um dos primeiros conceitos que Lamarck cunhou foi o conceito de uso e desuso. Aquela característica que você usar mais, que aquele ser vivo, até mesmo aquela planta, que usar mais, ela vai se desenvolver. e aquilo que não for muito utilizado, vai haver uma atrofia, um desuso. Aí ele falou assim, ah, realmente faz sentido. Agora, ele adicionou. Essa característica, ela poderia ser passada à frente. É a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa característica que você adquiriu poderia ser passada para a sua descendência, para os seus filhos. Uma pessoa, um auto-eurofilista que malha muito, fica absolutamente forte, ele vai passar essa característica necessariamente para os seus filhos? Você sabe que não. Hoje a gente sabe. Uma pessoa que sofreu um problema de saúde, teve uma atrofia nas pernas, significa que os seus filhos terão também atrofia nas pernas? Não. Mas não se tinha todo esse aparato de conhecimento que a gente tem hoje. Então, Lamarckismo, bandeira, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O meio ambiente estaria ali determinando para que esse ser pudesse ter essa evolução interna, essa mudança interna. Essa ciência foi continuando, as pesquisas foram continuando. Charles Darwin cunhou o que a gente chama do Darwinismo. Ele observando a natureza, ele falava, gente, é possível que os seres sejam sempre a mesma coisa. Ele até falava, olha, é compreensível que se pense isso por achar que a Terra tem um tempo muito curto. Mas se a gente pensar, olha esses fósseis, os fósseis foram grandes evidências para o estudo da evolução. Fósseis são restos, registros, vestígios de seres que viveram há muito tempo atrás. Então, a gente olha isso, olha esses seres, olha como parece com o atual. Olha essa ossada de uma preguiça e compara com a preguiça que a gente tem hoje. Essa ossada tem quase dois metros, a que a gente tem hoje é pequena. Não é a mesma estrutura? Será que não já teve essa coexistência ou esse ser não já existiu? Será que não houve mudanças? Houve uma evolução, uma transformação? Eram bandeiras que Darwin levantava. Ele levantava, nas suas observações, que os seres mais adaptados, eles tinham, então, a possibilidade de deixar mais descendentes. E assim, que aquela característica se mantivesse. Ele falava, olha, a adaptação que esse ser vivo tem garante a ele maior sucesso de sobrevivência. O que a gente chama que é o conceito de seleção natural. A natureza vai promover uma seleção de algumas características vantajosas para aquele ambiente. E essa característica, ela tende a prevalecer, então. Muitas pessoas falam que Darwin falava que o mais forte sobrevive. Ou falam isso, o mais forte sobrevive. Não necessariamente o mais forte. O mais adaptado àquele meio, àquela circunstância. Se fosse assim, os dinossauros tinham que estar aí, correto? Afinal, os dinossauros eram mais fortes do que crocodilos. E há um fortíssimo parentesco entre eles. Por que não estão? Pelas condições daquele ambiente, das mudanças que aquele ambiente sofreu, não havia mais condições de sobrevivência. Então, os maiores, em tese, os mais fortes foram eliminados, houve uma seleção e sobreviveu os que tinham condições a adaptações à nova realidade. entendido o conceito de seleção natural e ele falava, olha, a gente não adquiriu características, conforme Lamarck dizia, você adquiriu, não. Essa seleção, ela vai ser a partir de variações pré-existentes. São variações que já estão aí e que elas foram selecionadas. A ideia da seleção, não é justamente uma escolha, eu não faço ali um gargalo para fazer essa escolha, é isso que ele pensava. Ele observou muitas espécies e um dos casos que ele observou são os tentilhões, os chamados tentilhões de Darwin. Ele analisava bicos de diferentes aves, elas eram parecidas, mas tinham bicos diferentes. E ele observava que havia uma correlação entre o tipo de bico e o tipo da alimentação. Então, pensa você, se eu tenho um ambiente, que eu tenho ali uma ilha, vamos colocar uma ilha, um ambiente mais limitado ali, uma série de aves, aves de bicos maiores, que conseguem abrir mais e aves de bicos pequenos. E aí, há uma mudança no ambiente. E essa mudança, ela faz com que entre em uma redução muito grande ou até em extinção, as sementes pequenas. Não tenho mais árvores de sementes pequenas naquela região. Eu tenho apenas árvores de sementes grandes. O que vai acontecer com as aves de biquinhos pequenas? Ela vai esticar, esticar, esticar e abrir um bocão e com... Um bocão é ótimo. um bicão e conseguir se alimentar dessa mente grande? Ela vai usar, usar, usar e se desenvolver? Não. Ela vai ser eliminada. Ela vai conseguir se alimentar com o tempo. Ela entra em extinção. Passou. Quem vai sobreviver, se reproduzir, ter sucesso reprodutivo naquele ambiente? As de bico maior. As mais adaptadas àquela circunstância, àquele ambiente. Entendeu? Vou te dar outro exemplo. Um exemplo daqui do Brasil. Nós temos uma ilha que é próxima a São Paulo, onde tem uma espécie que foi batizada de jararaca ilhoa. Essa espécie de jararaca tem muitas semelhanças com a jararaca da costa, porém, o seu veneno é muito mais potente. E questionou-se, né? O que será? O que esse veneno, ele é muito mais intenso e ele mata por muito mais tempo. Olhando ali o hábito de predação desses animais, observava-se que a jararaca, ela lançava ali a sua peçonha na sua presa e que muitas vezes o animal, ele não morria de imediato. Ele morria um pouco mais à frente. E é claro, essa jararaca se deslocava até lá e se alimentava. Agora você imagina se há mudanças no ambiente. Em uma parte, por exemplo, o aumento do nível do mar e parte da costa ela fica isolada. Virou uma ilha. O ambiente mudou. Agora eu tenho uma galerinha, eu tenho algumas jararacas que ficaram ilhadas ali, isoladas. E aí, algumas se alimentavam, pegavam ali uma presa, uma ave, colocava sua peçonha. A presa voava e ia cair lá no mar, ia morrer lá no mar. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Porém, algumas ali que já tinham venenos mais potentes, mas que na condição anterior não faziam a menor diferença, elas colocavam a sua presa, aquela presa morria em pouco tempo e ela conseguia pegar porque ela estava perto. Olha como foi vantajoso naquela circunstância, não era antes, ter um veneno mais potente. Eu ataco a minha presa, ela morre muito rápido e eu me alimento. Eu garanto a minha alimentação. Então, as que ficaram isoladas na ilha, que tinham venenos mais potentes, prevaleciam, sobreviviam e se reproduziam. E as que tinham venenos um pouco menos potentes, iam morrendo, morrendo, não geravam descendentes e eram eliminadas. Então, depois de um tempo, só a quantidade que existia ali, qual era a variedade que existia ali? Apenas de jararacas com venenos potentes. Foi as que foram selecionadas pelo ambiente. Você entendeu? Ela não adquiriu, ela não ganhou um download, como pensaria a Lamar. Ela se adaptou por uma característica pré-existente que ela já tinha. Então, eu tinha variabilidade de características, a natureza, ela tem essa variabilidade. Hoje, a gente chama isso de variabilidade genética. Numa prole, numa população, a genética diferenciada por mutações, por recombinações gênicas, isso sabemos hoje. Variabilidade. Essa variabilidade, devido à seleção do ambiente, há uma redução nessa variabilidade. e, enfim, sobra ali os mais adaptados. Uma menor variabilidade de adaptação. Um exemplo que eu quero passar para você também, um exemplo muito famoso, que é o exemplo das mariposas. As mariposas da Inglaterra observava-se que naquela região, ali onde houve o boom da Revolução Industrial, os bosques, eles tinham uma aparência mais clara. Como assim? No tronco dessas árvores, um ambiente com menos poluição, tinha um grande revestimento de líquens, que é uma associação de fungos e algos. Qualquer local limpo que você for, fazer uma trilha, uma caminhada, você vai observar que o tronco da árvore, ele tem umas manchinhas, são líquens, não é nada de ruim, é maravilhoso, indica que aquele ambiente está legal. Então, se aquele ambiente era muito limpo, tinha bastante desses líquens e havia o predomínio de mariposas claras. Por quê? Os troncos eram claros. Ela ser clara facilitava com que ela se disfarçasse naquele tronco. Quando uma presa, uma ave, vinha se alimentar, era mais difícil localizá-la ali. Então, a maior quantidade das mariposas presentes eram as claras. Porque as escuras, olha o que aconteceria, muito visível nesse tronco, o predadoria se alimentava. Com o passar do tempo, o aumento da revolução industrial, excesso de resíduos de carvão, de puligem, houve um escurecimento desse tronco. Os líquidos não resistem a essa mudança ambiental e vão sendo eliminados. Fora a própria puligem. Esse tronco fica escuro. A gente conseguiu ver com a professora Rafaela Lima muitas coisas sobre essas duas teorias evolucionistas, sobre o lamarquismo e sobre o davinismo. E eu tenho certeza que vocês já estão aí do outro lado super afiados, já sabem as diferenças entre as duas teorias e já sabem qual é a teoria que é mais aceita atualmente. Atualmente, a gente aceita na evolução, a ciência acredita na teoria darwinista, que hoje já é chamada de neodarwinismo, porque ela sofreu algumas alterações aí ao longo do tempo. Agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora da atividade. E para isso, eu preparei uma atividade que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Ou então, vocês podem acessar apontando a câmera para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir só para vocês verem como é que vai funcionar essa atividade. Quando vocês acessarem o link ou pelo QR Code, vocês vão ser direcionados para essa tela aqui. É só clicar em começar. Vai aqui em start e vai começar um quiz, aquele joguinho que vocês já conhecem. Vai ter lá a pergunta, 30 segundos para vocês acharem a resposta e vocês vão acumulando pontos conforme vocês vão acertando as questões e o tempo também conta muito. vamos fazer a primeira juntos aqui. Vamos lá. A teoria que afirma que não ocorreu evolução e que todos os seres vivos sempre existiram da forma atual é chamada de... Ah, vou colocar essa daqui. Vamos ver se é ela. Não é... Não é o mendelismo. É o fixismo ou a teoria criacionista. Vamos parar por aqui porque eu não quero dar spoiler para vocês, né? Eu quero que vocês se divirtam aí do outro lado. Então, eu espero que vocês se divirtam enquanto estão aí jogando e que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, mas não se preocupem que a gente tem um encontro marcado muito em breve na nossa próxima aula. Vou estar aqui morrendo de saudade de vocês, mas daqui a pouco a gente se vê de novo, tá? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho